Eu também ganhei um presente Olha aqui meu presente, gente São várias torres Para a gente poder montar o castelo Eu acho que vai ficar bem bonito, hein? Além desse presente Tem mais um que eu ganhei Sabe o que é? Olha que lindo É em forma de castelinho Meu baldinho Ai, eu acho que vai ficar lindo O nosso castelo, pessoal Vamos começar a fazer? Vocês me ajudam? Vocês me ajudam, babies? Gente, a Cris A gente te ajuda Eu não vejo a hora de fazer esse castelo E eu não vejo a hora de fazer Todas aquelas que tem as farminhas Uma areia Ai, vai ser demais, a Cris Vai ser demais Essa daqui Eu acho que é para fazer a parte da flor em cima Olha como vai ficar bonito Vai ficar um castelo de areia de verdade, ó Com essas farminhas Aqui é a parte de baixo Eu acho que tem que fazer tudo em volta, né? Com essa parte aqui, ó Que vai formando castelo mesmo Porque aqui Tem o formato dos tijolinhos E dentro também tem Eu acho que vai ficar lindo Aqui tem uma parte de torre, ó Onde os guardas ficam observando Se tem algum perigo se aproximando Olha que lindo E aqui veio uma peneirinha Em forma de peixinho Uma par grande Veio um lindo regador pequenininho Menorzinho do que aquele que a Mônica ganhou Olha que o da Mônica tá aqui, ó É um pouquinho menor, tá vendo? Olha que bracinho E... E só E só Então a gente tem que começar a fazer o castelo agora, tá? Olha quanto brinquedo que a gente tem Para brincar aqui na areia Reparem Tem todos esses bichinhos para fazer Os formatinhos de... As forminhas, ó A gente tem... A gente tem... Tartaruguinha Baleia Conchinha A gente tem... O... Cavalo Marinho A gente tem a torre A torre de cima Para ficar bem bonito em cima do castelo Uma peneirinha de peixe Um regador A parte da curvatura Onde ficam sentinelas do castelo A gente tem também Algum... Algum... Algumas torres avulsas, tá? Que eu vou abrir agora também O meu segundo presente E também tem um funil De forma de funil Que eu não mostrei Mas dá para colocar a areia mole Daí vai caindo aqui Tem também esse outro aqui Que é o formato de sorvete Tem mais um rastelinho Ó, tem várias torres aqui Vocês estão vendo várias cores? O siri Ai, o siri estava escondido O siri A baleia... O... O golfinho Nossa, quanta coisa legal Você também veio, dona cartaruga? Mas que legal! Que bom que você veio ajudar a gente E tem uma âncora E mais uma rodinha Eu ganhei esse apito também, ó Ele é uma apito diferente Ele faz vários sonhos Olha só que legal Ó, o som do passarinho, ó Tia Clis, Tia Clis Estamos prontos para te ajudar Nós queremos ajudar você a fazer o castelo mais lindo do mundo Tia Clis, vamos lá! Ah, então vamos começar, pessoal Primeiro vamos colocar bastante areia Pra começar a fazer o castelo Né, gente? Olha só que legal A gente bate bem Pra ficar bem firme Tá vendo? Isso mesmo Vamos apertar com a mão Se não Se ficar Pronto Ele não fica no formato Tem que apertar bastante Vamos pôr mais Ó Que legal Isso Agora a gente vai virar Vocês acham que vai dar certo? Tchan tchan Vocês acham que vai ficar legal? Ah, eu acho que vai Vamos ver Uhul! Que lindo! Hahaha Mais um, mais um Uhul! Bem pertinho do outro Atenção Tadam! Éeeeh! Olha! Com portinho e tudo Que lindo! Como vocês acham que vai ficar isso? Né? Vamos ver Éeeeh! Olha que lindo! Tirar essa parte aqui Com a pauzinha Tá ficando Lindo, hein? Nossa! Que lindo, tia Que lindo! Que grandão! É, vai ficar grandão Olha só, pessoal Que legal Tá ficando O nosso castelo, hein? Agora Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar As outras partes Eu já coloquei areia Em todas Tá vendo, ó E agora a gente vai virar Juntinhos Eu quero ver Como que vai ficar Cada um, tá? Bom Eu vou colocar Vou fazer esse daqui Que eu achei muito legal Que é uma parte da torre Quando vira Da sentinela Então vamos ver como é? Tadam! Ó Vamos ver como que vai ficar, hein? Uhul! Ah Ficou um pedacinho só Ah Mas acontece Vamos pôr de novo De novo, hein? Bate um pouquinho Tadam! Ah, esse não dá muito certo não, gente Vamos fazer o outro Esse daqui É do castelinho A parte menor, ó Vou virar, tá? Atenção Como será que vai ficar, hein? Vocês acham que vai dar certo? Então vamos ver Uhul! Deu certo! Nossa! Cada construção legal Essa da portinha Eu achei demais Então vamos ver Esse daqui Ele é todo diferente, ó Tadam! Vamos ver Vamos ver como vai Atenção Êêêê! Lindo, lindo, lindo Agora Esse pequenininho aqui, ó Azulzinho tchan número 3 ficou bonitinho também agora é vamos fazer isso aqui também parece uma arca tchan olha que legal isso parece um bolo de rolo gente vem aqui fechado com goiabada que mais que tem de legal vamos virar os bichinhos pessoal ó o bolsinho será que o bolsinho vai ficar bonito vamos ver atenção atenção só o rabinho que não saiu muito bem que pena agora vamos ver a baleia baleia ai eu tirei a areia da baleia por de novo vou pôr de novo na baleia peraí eu acho que vai ficar bonitinho assim eu acho que quando é muito fininho não sai direitinho assim não sei porquê vamos pôr a agora vamos ver a concha é legal cavalo marinho gente isso ficou bonito e por último o nosso amigo siri eu gostei do siri achei tão legal tem mais umas aqui ó de arca arca esse aqui também ó que fofo vamos fazer aqui pertinho aqui olha lá ai não deu muito certo esse por último por último esse daqui vê vou fazer bem aqui ó nossa que bonitinho eu amei como vocês gostaram mais crianças esse aqui que tem a entradinha uma porta grande é bem alto cheio de tijolinha de torres em cima esse aqui que tem a parte é a parte de trás dele esse aqui do lado também tem o siri o golfinho a conchinha ai só o golfinho que ficou meio vou tentar fazer o golfinho de novo a baleia de novo tá fica mais a minha mãe é mais olhadinha que eu acho que dá mais tacar aí um bom ver aí ficou mais bonitinho agora crianças olhem só vão ficar bonito Os castelos, vocês querem ver de pertinho? Sim! Nossa! Que legal esse li! Que legal esse golfinho, Tia Clis! Mas tá faltando um rabinho! É, eu sei! O rabinho não deu certo muito! Uau! O que eu mais gostei foram esses castelos grandes, Tia Clis! Eu também gosto desses castelos grandes, hein? Nossa! Sensacional! Gente, olhem só que lindos que ficaram os nossos castelos! Uau! Olha só! Que gracinha! O Siri também! Golfinho, a Confinha... O Golfinho... As arcas... Nossa! Muito bacana! Tem uma última arca aqui pra virar, ó! E os nossos amiguinhos se divertiram muito nesse dia aqui na praia! Foi muito legal fazer todos esses castelinhos e todos os bichinhos! Foi muito gostoso, pessoal! Quem gostou do nosso vídeo do castelo, já sabe! Tem que deixar seu like e tem também que clicar no sininho pra receber todos os nossos vídeos! E também não se esqueça de compartilhar com seus amiguinhos, tá? Um beijo, pessoal! Até o próximo vídeo! Tchau, Tia Cris! Tchau, Tia Cris! Obrigada dos presentes, Tia Cris! Obrigada! Tchau, Tia Cris! 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 Obrigado.